Ritual de espera de Dona Fulana Parte 1 Na cadeira, sentada na varanda, Dona Fulana e suas rugas Sua pele fina, seu cabelo grisalho, torcendo pelo sol aparecer Febril, com os dedos não ligeiros da idade, tentando apontar alguém, prisioneiro do próprio corpo Apontar alguém que se aproxima, sorrindo um pouquinho, tecendo dentro de si uma alegria Seus olhos brilhantes, procurando à sua frente, este alguém que se aproxima, que alguém? Os ruídos das folhas secas que rolam no chão, não desesperam seu coração, um sentimento cego Dona Fulana, toda manhã, senta em sua cadeira na varanda Ou de bruxa na janela A chuva fina faz com que ela volte à sala Desligar a música baixa e abafada Esta valsa do reencontro, este vinil já gasto Amanhã, novamente, se repetirá este ritual de espera Mais um dia, mais meio século Mais uma vez a valsa se repetirá Pode ser que este alguém que ela tanto espera Se aproxime de sua varanda Dona Fulana foi levada ao hospital pela madrugada Por uma vizinha Ela caminhava para a cozinha em busca de um chá Caiu e bateu a sua cabeça no chão A vizinha ouviu o barulho e correu imediatamente Para socorrer a solitária senhora E agora? O corpo ali, paralisado na velha maca Quem debruçará na janela? Quem estará sentada na cadeira da varanda? Dona Fulana, não ouve mais o vinil gasto Não haverá o ritual pela manhã Agora os dedos não ligeiros estão parados no tempo Neste inútil e velho tempo Tempo que passa tão pouco e tão rápido Nem chá na madrugada Nenhuma valsa de reencontro A vizinha Susa retornou à casa de Dona Fulana Para pegar umas peças de roupas e retornar ao hospital E encontra um rapaz na frente da varanda Ali chorando As árvores balançando As folhas secas rolando no chão Uma menininha sai do carro E se joga nos braços de Susa gritando Você é vovó? Você que é vovó? As árvores balançando 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 As árvores balançando